Eu entendo a noite Aurora que luta por uma revolta De cores vibrantes e ar soberano Um olho que mira no carro engano Durante o instante que vou contemplar Além o entalém onde quero chegar Caindo a noite me lanço no mundo Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar Vai na beira do mar Vai por dentro das águas Há quadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos Há peixes milagrosos, insetos nocivos Paisagens abertas, desertos medonhos Léguas cansativas, caminhos tristonhos Que fazem o homem se desenganar Há peixes que lutam para se salvar Daqueles que caçam em mar devoltoso E outros que devoram com gênio assombroso As vidas que caem na beira do mar Vai na beira do mar E até que a morte eu sinta chegando Prossigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desemboraço A vida que é só cicatriza na beira do mar É só cicatriza na beira do mar É só cicatriza na beira do mar Então é só cicatriza na beira do mar Legenda Adriana Zanotto